Você que nos acompanha pelas plataformas digitais da Casa FM, Clube FM, SCC10 e Massa FM. Estamos em Urubici, Santa Catarina, nesse exato momento, no Morro da Igreja. Aqui já aplicamos neve, chuva e agora esse fenômeno maravilhoso no Morro da Igreja, onde tem um lindo arco-íris, Marionei. É isso aí, você que nos acompanha no SBT também em Santa Catarina. É claro, estamos trazendo aí muitas informações desse primeiro dia de muita neve em Urubici. E é claro, você acompanhando aí esse também fenômeno aí, que é o arco-íris, diretamente aí da pedra furada aqui em Urubici. E lembrando que hoje é 17 de maio de 2022, fenômeno que acontece em Urubici, Santa Catarina.